De todos os irmãos, eu estou feliz hoje porque eu sei que foi Deus que me trouxe, porque o processo de gripe complicou muito de ontem para hoje, passei praticamente o dia todo recamado, em algumas situações específicas ali durante o dia, eu cheguei a pensar que não conseguiria estar aqui, mas Deus me trouxe aqui hoje. Então se Ele me trouxe, eu agradeço o fato da oportunidade que Ele me concedeu de abrir sua palavra, junto com você essa noite, para juntos entendermos qual é a mensagem que Ele tem para nós. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo, no Evangelho de João, que tem por título Bastidores da Cruz, em que estamos analisando as últimas falas de Jesus no cenário, no pano de fundo da crucifixão. Ontem nós tivemos um assunto muito importante que foi aqui abordado, a promessa do retorno de Cristo, e hoje nós vamos ver o próximo assunto, e o tema de hoje é o mensageiro da cruz. Então quero pedir para você fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui agradecidos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. É uma benção maravilhosa abrir esse livro precioso, e saber que o Senhor se comunica conosco através dessas palavras tão especiais. Portanto agora, ao estudarmos a Tua Palavra, que possamos ter o discernimento da mensagem específica que o Senhor quer trazer para cada pessoa aqui presente. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, algumas Bíblias dizem consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus continua esse assunto no capítulo 16. Ele volta no mesmo assunto, capítulo 16, verso 7 em diante. Continuemos lendo. João 16, verso 7. Mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvi. Lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Até aqui. Eu não sei se você já se sentiu sozinho, mas a solidão é uma das situações que mais tem destruído a sociedade no mundo em que nós vivemos. Principalmente, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Pode parecer um grande paradoxo, mas quanto maior o ajuntamento de pessoas, mais sozinhos nos sentimos. É comum, nas pesquisas, perceber que as pessoas moram em edifícios, cercadas de pessoas, mas às vezes passam lá três, quatro, cinco, seis anos sem conhecer o nome do vizinho, sem saber quem mora em cima, sem saber quem mora embaixo. Andam esbarrando nas pessoas, no aglomerado de gente, mas se sentem sozinhas. Sentir-se sozinho é algo muito triste, porque Deus não nos fez para sentir sozinhos. Aliás, uma das primeiras situações que Deus permitiu que o homem entendesse, ainda antes do pecado, que não era boa, foi a questão da solidão. Quando Deus criou o homem, ele primeiramente e intencionalmente criou Adão sozinho. E ao contemplar a cena dos casais em todo o reino animal, ele sentiu necessidade de ter uma companheira. E é nesse contexto que Deus dá para Adão Eva, e ali há uma situação de júbilo da parte dele, porque ele já não estava mais sozinho, agora ele estava acompanhado. Ou seja, Deus fez com que o homem sentisse desde o começo que não era bom, não era interessante ficar só. A companhia de Eva e a companhia do próprio Deus, que durante toda a viração do dia estava ao lado daquele casal, fazia com que houvesse sentido na existência. Eu já me senti sozinho algumas vezes. Eu lembro que talvez a mais marcante de todas tenha sido quando eu saí da casa dos meus pais e fui fazer faculdade de teologia no Unaspe. Eu não conhecia ninguém. Até os meus 17, 18 anos, eu sempre estive ao lado do papai, da mamãe, dos irmãos, e aí eu fui fazer teologia. Quando eu cheguei lá, eu senti uma angústia tão grande. Minha vontade era de voltar correndo para casa, mas eu sabia que não tinha mais como voltar. A primeira sexta-feira foi muito triste, porque assim, eu me lembrava do culto que a gente fazia em casa, do pôr do sol. E quem conhece o Unaspe lá em Giro Coelho sabe do que eu estou dizendo. Em frente ao refeitório, tem um jardim bonito, bem cumprido e tem um pôr do sol que você consegue assistir ali, que é algo indescritível. Eu não sei se viu um outro pôr do sol tão bonito como o lá do Unaspe. É uma coisa linda o pôr do sol ali. Eu lembro quando, sabe assim, bem na memória, o flash daquele momento em que o sol estava se pondo, eu olhei para o lado e as pessoas estavam ali todas acompanhadas, né? Os seus amigos já se conheciam e eu não conhecia ninguém. E então eu fiquei ali sentado no banco olhando para aquelas pessoas e pensei, nossa, como é triste ficar sozinho aqui nesse local. Mas o tempo foi passando, eu fui fazendo amigos e daqui a pouquinho já não se tornou um local sombrio, assustador, pelo contrário, se tornou um local gostoso de se estar, porque agora tinha pessoas, tinha amigos para estar do meu lado. Jesus sabia que os discípulos passariam por uma grande crise assim que ele morresse, ressuscitasse e subisse aos céus. A crise da ausência. É por isso que ele reservou boa parte desse discurso final em dizer como ele faria para estar do lado dos seus discípulos. Mas não seria apenas um ato comum. Seria o envolvimento da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, o mensageiro da cruz, aquele que daria aos discípulos a certeza de que a cruz atingiria o seu objetivo final de salvação. Aquele que daria aos discípulos a certeza de que eles não estariam sozinhos. Por isso, Jesus, ele começa dizendo, capítulo 14, eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro consolador. O consolador, o Espírito Santo, viria para dar continuidade à obra da salvação. Eu mencionei já algumas vezes que a cruz não é o ponto final do plano da salvação. Ele é, na verdade, é o grande start de um processo que começa com a cruz e termina no final dos mil anos quando Jesus volta para destruir o pecado de maneira efetiva para sempre. Então, os discípulos precisavam sentir a presença de Deus. Só que tem um detalhe, Jesus, quando ele escolheu, quando ele escolheu, estar conosco e ser o nosso salvador, ele assumiu a natureza humana. O apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, ele assume a plenitude, né, da humanidade, mas sem perder a plenitude da? Da divindade. Porque o livro de Colossenses fala que nele habita corporalmente a plenitude da? Da divindade. Mas se ele estivesse aqui na terra, como homem, ele não poderia, por uma questão física, dentro da sua perspectiva humana, não divina, estar com todos ao mesmo tempo. Então ele diz, eu preciso subir para lá do céu, ministrar tudo aquilo que eu conquistarei através da cruz. Mas vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei para vocês um outro consolador. interessante que a palavra que outro no grego é alós, outro da mesma espécie, outro como eu, Deus como eu, aquele que estará com vocês, para continuar a obra da salvação. Só que a Bíblia também não para por aí. Aqui no discurso do capítulo 14, do verso 17, diz assim, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vocês o conhecem. O mundo não pode conhecer. Primeira verdade, o Espírito Santo foi enviado para dar continuidade ao plano da salvação. A segunda verdade do discurso é que a obra do Espírito não pode ser compreendida pela lógica humana. não pode. O mundo cético, eu tenho insistido nisso, mas o mundo cético, pessimista, materialista, ele crê apenas naquilo que é palpável. Então, se eu toco em algo, eu acredito. Se eu toco em você, você existe, você é real, você está aqui. Agora, tudo aquilo que é etéreo, aquilo que é espiritual, é ignorado na perspectiva de um mundo racional, pautado pelo existencialismo. Então, quando Jesus diz assim, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, o Deus, pessoalmente acompanhando cada um de vocês, não importa quantos habitantes tenham no mundo, hoje nós temos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas, e Jesus disse, o Espírito estará com vocês, na situação de que ele poderia atender todos ao mesmo tempo e de igual forma. É uma coisa meio que assustadora, porque ele sabe o que está passando no meu coração, mas o Espírito Santo perscruta o seu coração, ele sabe o que está acontecendo no seu coração agora, ele sabe o teu contexto de vida, ele sabe tudo o que acontece ao seu redor, ele conhece você como ninguém, e ele fala contigo em todo momento. Como é isso? Nós não sabemos, é um mistério, mas como Deus ele pode fazer isso? E aí vem a situação de que Jesus menciona que o mundo não poderia entender isso, porque é ilógico para o mundo, é ilógico, você entender que alguém está contigo falando com você e assim por diante, isso é ilógico. O mundo hoje em dia acredita no máximo é que você existe, tem dentro de você uma consciência baseada, pautada nos valores, mas essa consciência que você tem, nada mais é do que o reflexo da voz do Espírito Santo falando a sua razão, as suas emoções, por exemplo, a Bíblia através do escrito profético diz, eis que ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, está fraco, esse é o caminho, andai por ele. Ou seja, uma das funções do Espírito Santo é nos conduzir. Algum tempo atrás uma jovem adventista do sétimo dia estava saindo da igreja e voltando para a sua casa. ela era uma mulher muito temente a Deus, consagrada e enquanto ela estava voltando para casa, como que do nada veio um pensamento para ela pegar outro caminho. Era como se alguém estivesse falando, sussurrando ao ouvido dela, não vá por aí, pega outro caminho. e aquela jovem ela decide então mudar a rota e ela vai para outro caminho. Mais tarde fica sabendo que naquele mesmo momento em que ela passaria e que desviou-se do caminho uma outra jovem passou e um bandido maníaco estava escondido pegou aquela jovem que estava passando pela rua que era um pouquinho mais deserta estuprou e matou aquela jovem. Não é que o Espírito Santo amasse mais aquela jovem adventista do que a outra. O fato é que talvez a voz dela estava mais sensível ou melhor o ouvido dela estava mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Já aconteceu com você em alguma situação você sentir algo dizendo assim faça isso você ignora faz por que eu não fui quem já passou por isso já passou isso você escuta uma voz e fala não faça isso tal e daí parece que você ignora e faz daqui a pouquinho puxa mas por que que eu não fui sabe ou vi essa vozinha que estava aqui dentro de mim dizendo não faça isso não faça isso o mundo não consegue entender que existe alguém que nos orienta alguém que nos consola que nos dirige quer ver um outro exemplo uma irmã da nossa igreja quando era jovem bem jovem tinha seus 17 anos conheceu um rapaz e ela estava muito apaixonada por aquele rapaz e queria casar com aquele rapaz e ela então começou a orar a Deus para que Deus a conduzisse na escolha se deveria ou não e ela ouviu uma nítida impressão do Espírito Santo que ela não deveria casar com esse rapaz mas indo contra tudo e todos e principalmente contra os conselhos dos pais e daquela voz que lhe tinha respondido a oração e ela foi contra aquela voz que falava a sua consciência ela escolheu casar-se o tempo passou aquele rapaz tornou um homem agressivo violento bebendo ele a agredia agredia os filhos os filhos cresceram revoltados envolvidos com as drogas e quando estava visitando aquela irmã ela em desespero mostrava uma das últimas consequências de ter lutado contra a voz do Espírito Santo o marido chegou em casa e numa briga ele pegou a mesinha de centro e projetou aquela mesinha de centro contra ela com toda a sua força só deu tempo dela estender a mão para se proteger e uma lasca de vidro passou ali cravou a mão dela na parede imagina a dor a lasca de vidro veio e cravou e ela então mostrou para mim as cicatrizes que ela tinha e os filhos e ela dizia assim para mim pastor se tão somente eu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo quando Jesus diz eu deixarei com vocês o Consolador é porque Jesus sabia que após a cruz haveria um vácuo histórico em que nós teríamos que acreditar pela fé de que a cruz foi real e que ela tem impacto sobre a nossa vida eu tenho falado muito sobre a cruz essa semana mas a pergunta que eu faço na perspectiva lógica e humana alguém aqui viu a cruz? você estava lá? como é que você sabe que isso tudo é? é verdade por que que você acredita? se não fosse pela ação do Espírito Santo nenhum dos que aqui estão e me incluo nestes teria a capacidade de crer porque quem nos leva a crença é o Espírito Santo que trabalha em nosso coração cético duro e faz com que nós entendamos que a cruz é real que a intercessão de Cristo é real e que o retorno dele é real portanto quando Jesus diz eu não vos deixarei órfãos darei para vocês o Consolador ele sabia que seria fundamental o papel do Espírito Santo e como que o Espírito trabalha conosco? eu quero convidá-lo a abrir o livro de Romanos capítulo 8 eu não tenho aqui a pretensão de nos momentos a seguir tentar mostrar todos os versos que evidenciam que o Espírito Santo é real porque infelizmente até em nosso meio muitas pessoas tem levantado questionando a existência do Espírito Santo dizendo que ele não passa de uma energia que sai de Deus que ele não é uma pessoa que não é não faz parte da divindade e o tempo não permite com que eu vá nesta direção mostrando as evidências bíblicas para cremos que o Espírito Santo é real é uma pessoa mas uma das principais evidências é que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo um ser pessoal que tem um relacionamento íntimo conosco e o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 8 ele fala muito sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 8 verso 9 diz assim entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo a primeira verdade que eu quero destacar aqui da obra do Espírito Santo além de nos conduzir a Cristo e exaltar a Cristo e a cruz é que o Espírito Santo é o selo que Deus coloca para que nós não apenas aceitemos mas pertencemos a Cristo Jesus como eu disse o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas mas não tem 3 grupos só tem 2 grupos de pessoas aqueles que tem o Espírito Santo e como consequência tem a Jesus e a salvação e aqueles que não tem o Espírito Santo e não pertencem a Cristo não tem como você ser de Jesus sem ter o Espírito e se você não tem o Espírito automaticamente você não é não é de Jesus a primeira ação do Espírito Santo aqui de Romanos 8 é nos dar o selo de que nós pertencemos a Cristo e é impressionante o que faz por exemplo um jovem eu mencionei aqui a história sábado o que faz com que um jovem com seus 17 18 19 anos cético se coloque do lado de Deus e rejeite a Deus eu tenho visto jovens sendo convertidos pelo poder do Espírito Santo uma coisa inexplicável mas tenho visto também o que o coração humano pode fazer se o Espírito não está lá também fui dar um estudo bíblico uma vez um jovem assim da igreja chegou pra mim lá em Florianópolis quando fui pastor ele falou assim pastor eu preciso que o senhor vá estudar a Bíblia com meus dois amigos eu falei não claro que eu vou sem problema só que ele disse pastor eles são são duros eu falei tudo bem vamos lá só que ele me contou um detalhe que eles queriam estudar a Bíblia mas eram ateus e no primeiro estudo eles começaram a questionar e questionar e questionar e questionar e lá no final das contas eles disseram assim pastor vamos estudar a Bíblia mas é o seguinte não acreditamos em Deus vamos estudar como um livro histórico porque se Deus realmente existisse ele se manifestaria e quer ver como ele não existe daí eu falei assim mas por que você está dizendo isso então eles olharam pra mim num ar de deboche já tinham combinado isso eu não sabia né daí disseram assim nós vamos contar até 10 e vamos aqui gritar apareça Senhor Deus se manifeste Senhor Deus apareça Senhor Deus se manifeste Senhor Deus se no final de 10 segundos nada acontecer nós vamos olhar pra cima vamos dar risada desse Deus que na verdade nem existe pode ser e eu falei assim mas isso não faz sentido não mas faz sim quer ver só e começaram 1 2 3 começaram a contar 4 5 contaram até 10 apareça Senhor Deus se manifeste Senhor Deus e brincando assim zombando de Deus quando acabou 10 aí cadê Deus aí pastor não existe Deus coisa nenhuma mas vamos estudar pelo aspecto histórico porque Deus te envergonhou não se manifestou aqui podia se manifestar né como se fez com Elias percebe que quando o coração do homem não está selado com o espírito não há espaço pra fé e se não tem fé a virtude da cruz o poder da salvação não está sobre a pessoa e ela não vê como aquele que tem Jesus vê as coisas basta você ver uma notícia enfocando uma tragédia e ler os comentários que saem nos principais sites do Brasil wall terra globo.com você vai perceber como as pessoas que não tem Deus escrevem tantas neiras tanta bobeira porque se o espírito de Deus não está no coração essa pessoa não pertence a Cristo e Jesus queria que os discípulos permanecessem firmes portanto o espírito deveria estar com eles agora não para por aí a palavra de Deus diz no verso 13 Romanos 8 verso 13 pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo vocês viverão olha que outro verso lindo aqui verso 13 Romanos 8 verso 13 pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo vocês viverão o que que Paulo está dizendo aqui Paulo está dizendo que a carne domina a vida daquele que não tem Jesus e não tem o espírito a palavra carne no grego é sarx e carne é uma expressão que Paulo usa para indicar os desejos incontroláveis que nós como humanos temos no nosso coração quais são os desejos os desejos pecaminosos por exemplo um tem um desejo incontrolável voltado para a área da bebida outro tem o desejo incontrolável voltado para o aspecto da mentira não consegue controlar a língua está sempre mentindo o outro tem o desejo incontrolável no campo da sensualidade da pornografia o outro tem o desejo incontrolável no sentido de não dominar o seu seu gênio é explosivo não consegue controlar as emoções é carnal a bíblia diz que quando o espírito santo entra e este é o legado da cruz a ação do espírito entre nós ele faz com que a nossa natureza carnal seja subjugada não quer dizer que ela é extinta todos nós diz a bíblia apóstolo paulo somos tentados nas nossas concupiscências ou seja nosso desejo incontrolável e do jeitinho que você está olhando para mim e eu estou olhando para vocês pode ter a certeza que como um mais um é igual a dois cada um de vocês e eu me incluo cada um de nós temos desejos incontroláveis somos pecadores ponto e se não tivéssemos jesus na nossa vida nós estaríamos fazendo coisas horríveis horríveis conheço amigos que cresceram comigo tementes a deus que em algum momento se afastaram de jesus e caíram no mais fundo do poço de lama do pecado que você possa imaginar eu tinha um professor que na faculdade de teologia dizia o seguinte afaste-se de cristo e veja onde você vai parar e do que você é capaz tem gente que diz assim ah jamais faria isso jamais pegue contra o espírito santo se afaste do espírito de deus e veja onde você vai parar a bíblia diz que a única maneira de nós vencermos a carne é através do espírito e o verso 14 nos dá uma outra dimensão da ação do espírito santo porque todos que são guiados pelo espírito de deus são filhos de deus o espírito santo não apenas nos ajuda a vencer as paixões carnais ele nos guia ele nos conduz é que a gente menospreza isso vamos supor que você tem uma grande decisão para tomar trocar de negócio ou não comprar aquele carro ou aquele outro namorar essa ou aquela fazer esta ou aquela outra faculdade as piores escolhas para serem feitas não são aquelas que tem como os pontos o que é ruim e o que é bom mas entre duas coisas aparentemente boas quem é que nos orienta que nos aconselha que nos dirige é o espírito santo então a bíblia diz que quem tem o espírito santo é guiado por ele outra coisa interessante o próprio paulo aqui diz o seguinte verso 16 pois o próprio espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de deus é o espírito santo que nos dá certeza que somos filhos de deus você sabe que meu pai ele nunca teve o privilégio de ver o pai meu pai como órfão teve uma vida terrível muito difícil e algumas vezes eu estava brigando com meu pai reclamando da vida reclamando dele meu pai dizia assim filho você não sabe o que é crescer sem ter um pai e realmente eu não sei porque é tão bom ter um pai e meu pai sempre me amou sempre esteve do meu lado Jesus disse eu tenho que ir porque o espírito ficará com vocês e o espírito dará pra vocês a segurança de que vocês não estão sozinhos que tem um pai que está cuidando de vocês eu não sei se você está passando por um momento de crise na sua vida mas saiba você não está sozinho o espírito santo está contigo ele está contigo você vai sair daqui aonde quer que você estiver o espírito estará com você e ele nos livra de cada situação as situações as mais diversas possíveis eu teria histórias e mais histórias aqui pra contar de situações em que o espírito santo me livrou me livrou vou contar apenas uma pequena história que me dá segurança em crer que ele me conecta aos céus me dando a convicção de que Deus meu pai está cuidando de mim uma dessas situações aconteceu um tempo atrás quando mais uma vez fui convidado por uma pessoa a dar estudos bíblicos e fui estudar eu lembro até hoje eu e minha esposa chegando na casa daquela jovem pra estudar a bíblia com ela e quando nós chegamos já percebemos uma cena assustadora era uma cena terrível porque entramos na casa dela estava tudo meio escuro e tinha uma mesa um pentagrama invertido que é o símbolo do satanismo e quando eu virei assim o corredor tinha a cama daquela jovem a cama de uma outra jovem e em cima da cama da outra jovem tinha um pôster enorme assim de satanás retratando assim satanás e ela falou assim ó pastor não fica assustado e tal mas é que é o seguinte a minha amiga é satanista ela é satanista e tal ela começou a contar o que estava acontecendo com ela que muitas vezes ela estava dormindo e ela via um vulto passando pra lá e pra cá e de repente ela via o inimigo puxando a perna dela e sabe ela falou assim pastor ele vira e mexe tem demônios aqui no meu quarto e tal acalmei aquela jovem estudamos a bíblia começamos a estudar a bíblia com ela depois de um tempo algo me impressionou no meu coração a não ir mais dar o estudo bíblico começou a falhar os estudos e eu não tinha mais vontade fomos desencontrando e por uma dessas coisas que não dá pra entender não dei mais o estudo bíblico pra ela e um dia uma jovem chegou e disse assim pastor sabe aquela jovem tal, tal, tal que você foi lá então pastor eu tenho uma notícia assustadora pra te dar mas a notícia é a seguinte outro dia essa jovem passou por uma situação de possessão e essa jovem disse com todas as letras que ela estava enganando a todo mundo porque ela na verdade era satanista ela estava na igreja pra destruir a vida de outros jovens inclusive passou o AIDS pra um deles e ela disse com todas as letras que ela não via a hora que você aparecesse de novo porque ela ia pegar a maior macilada pra levá-lo a adultério e acabar com o teu ministério uma pessoa que era satanista porque é que eu senti no meu coração o desejo de não mais dar estudo bíblico porque que algo me rechaçou sendo que era uma questão de honra eu mostrar pra ela que o poder de Deus é maior do que o poder das trevas quem estava trabalhando comigo ali como um pai me ajudando a ter as decisões acertadas no momento mais difícil quem era esse? o Espírito? o Espírito Santo o Espírito Santo ele nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos que nosso pai está ao nosso lado o Espírito Santo ele nos dá a convicção verso 17 se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e de fato participaremos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo ele é tão amorável que ele não busca a sua própria glória alguns questionam a divindade de Cristo dizem assim como Jesus pode ser Deus se ele é filho? o filho é menor do que? o pai só que tem um ponto na cultura hebraica filho é igual a pai quando Jesus usa a expressão eu e o pai somos um e as pessoas tentam matá-lo é porque ao se fazer filho na cultura na mente hebraica o filho ele é o sucessor é uma coisa só é a continuidade do pai existe uma unidade insolúvel nessa visão simbólica entre filho e pai então na cultura hebraica filho e pai a mesma coisa um não é superior que o outro ou seja Jesus dentro do contexto do plano da salvação ele assumiu uma situação serviçal de vir aqui e morrer ele executa o plano da salvação morrendo mas ao fazer isso ele não se diminui pelo contrário ele é exaltado perante todo o universo porque só alguém que ama tanto e tão grandioso poderia fazer o que ele fez portanto ele não é menor do que o pai Jesus é igual ao pai mas ele escolheu uma posição serviçal de entrega agora vem o Espírito Santo que tem o papel de exaltar a cruz e não buscar a si mesmo ser exaltado e algum tempo atrás a lição da escola sabatina até comentava isso que justamente por isso que nós talvez não falemos tanto do Espírito Santo não preguemos tanto porque o papel do Espírito Santo não é exaltar a si mesmo é exaltar quem? exaltar quem? está fraco exaltar? Jesus exaltar a cruz esse é o papel do Espírito Santo é fazer com que a cruz seja real na vida das pessoas é fazer com que Cristo entre no coração das pessoas isso não o diminui pelo contrário o exalta porque a humildade é uma característica divina a humildade é uma característica divina portanto quando eu penso na cruz eu não posso pensar na cruz sem imaginar o papel do Espírito Santo a obra que ele executa em nós e Jesus sabia que isso seria tão importante que momentos antes de ser preso e ser crucificado ele olha para os discípulos ele diz o seguinte olha tem uma coisa que eu preciso falar para vocês eu vou morrer o filho do homem assim como Jonas será lançado sobre a terra e ficará durante três dias desta forma mas ressurgirá e eu vou subir aos céus lembra que eu falei ontem o caminho eu subirei aos céus mas eu estarei lá e ao mesmo tempo estarei com vocês porque com vocês ficará o o Espírito Santo ele é o meu representante ele vai cuidar de vocês e o Espírito Santo de Deus não apenas com os discípulos operando maravilhas mas durante toda a história e nos nossos dias está ao nosso lado está conosco com o povo de Deus ele está contigo a gente sai daqui da igreja pensando nas coisas nos problemas nas dificuldades as vezes nossa vida espiritual oscila a gente está bem daqui a pouquinho a gente não está bem daqui a pouquinho a gente está morrendo de vontade para a igreja daqui a pouquinho a gente não tem nem vontade de pisar na igreja as vezes você está morrendo de vontade de ir à Bíblia as vezes você não está tão desejoso em todos os momentos o Espírito de Deus está contigo ele só sairá da tua vida se você com determinação for apagando a sua voz fugindo dele e a Bíblia diz que se isso acontece este é o pior dos pecados que é o pecado contra o Espírito Santo eu não consigo entender como alguém não apenas não fala mas como chega a negar a existência dele essa pessoa aos poucos está fazendo o que? apagando o Espírito Santo da sua vida o Espírito de Deus está trabalhando com vocês e é o Espírito de Deus que faz com que você acredite na cruz tem um vídeo que eu acho muito legal e vou pedir que seja projetado agora aqui apresenta Jesus mas você pode pensar também na pessoa do Espírito Santo porque Cristo Ele está conosco o Espírito Santo está conosco nós nunca estamos sozinhos veja agora um pouquinho esse vídeo agora que eu separei ali com o pessoal do som eles vão colocar quero que você medite um pouquinho nesta música e nas imagens que você vai agora ver o Espírito Santo 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 from the lips of God to Mary's ears on angels wings Jesus 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 word that came to life for us the song that all creation sings Jesus 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 proudest nations of the earth have come and gone Jesus the name is on when I'm awakened by a terrifying dream desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray simply speaking and I feel it and it chases fear away delivered from the lips of God to Mary's ears on angels wings Jesus sweet Jesus word that came to life for us the song that all creation sings Jesus Jesus oh Jesus the proudest nations of the earth have come and gone and gone Jesus the name is on eternal hope and promise the ever breaking door the ever breaking door the ever breaking door the time itself is over the name lives on on and on and on oh 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 to hear the crown the lips of God to bear his ears on angels wings Jesus oh Jesus oh the word that came to life for us the song that all creation sings Jesus sweet Jesus the proudest nations of the earth have come and gone and gone but Jesus the name is on the proudest nations of the earth have come and gone and gone but Jesus Jesus the name is on and gone Jesus the name is on the name is on Christ me a Onde quer que você esteja quem está ao teu lado Jesus O intermédio do Espírito Santo a presença de Cristo é contínua na nossa vida nas alegrias e nas tribulações ele sempre está ao nosso lado eu gostaria de orar para que você tivesse essa segurança você voltasse para sua casa Sabe, às vezes nós precisamos ter essa convicção Nós não estamos sozinhos Eu comecei falando sobre solidão E eu quero terminar falando sobre isso também Mas numa outra perspectiva Percebo que muitas pessoas se sentem sozinhas Até mesmo dentro da igreja Olham para o lado e vê Pessoas que se relacionam com outras Tem amigos e tal E você talvez se pergunte Mas por que eu me sinto sozinho? Você não deveria se sentir Se você se sente, talvez é a oportunidade Que Deus está dando para você entender De que você jamais vai estar só Porque o Espírito de Deus vai estar do seu lado Ele te dá a certeza que você tem um Pai O Espírito Santo te dá a certeza De que Jesus te ama tanto Que morreu na cruz por você Ele te dá a certeza de que um dia você verá Com seus próprios olhos Ele retornando com poder e glória Ele te dá a convicção De que quando as lágrimas estão caindo A sua mão está ali para limpar E levantar sua cabeça e dizer Continue Ainda não acabou E por fim o Espírito Santo Nos dá a convicção De que um dia Nós poderemos Contemplar a face de Deus E vê-lo como ele é Na beleza da sua santidade Você gostaria de ter essa convicção No seu coração Gostaria de dizer Eu quero o Espírito de Deus na minha vida Feche os seus olhos Senhor Deus Como é bom saber Que momentos antes de ser crucificado Jesus olhou Para os seus filhos queridos Jesus olhou para nós Aqui em 2017 Na cidade de São Caetano E nos deu uma certeza De que nós não estaríamos sozinhos Por mais que o diabo Tente de alguma forma Inculcar na nossa mente A ideia de que tu estás distante Que o Senhor não se preocupa conosco O Senhor tem tantas coisas para fazer Que aquilo que nos preocupa É tão ínfimo aos teus olhos Nos dando a sensação De que estamos sozinhos O Senhor diz Exatamente o contrário Na tua palavra Jesus disse exatamente o contrário Nós não ficaríamos órfãos O teu Espírito estaria conosco Para todos sempre E é pela ação do Espírito Santo Que nós temos certeza Que não são apenas palavras ditas Da boca para fora Nós temos a segurança Que nós estamos conversando contigo Porque o Senhor está aqui Do nosso lado, Senhor E o Senhor nos dá a segurança Por intermédio do Espírito Santo De que nos momentos mais sombrios E difíceis que se aproximam Na história desse mundo Ainda assim ali A tua mão poderosa Estará nos segurando A tua testa fiel Nos segurará E nos amparará Obrigado por isso, Senhor Tomem em seus braços de amor Cada pessoa aqui presente Que todos nós possamos ter Ouvidos abertos Para sermos guiados Pelo teu Espírito Em nome de Jesus Nós oramos Amém